Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquele vídeo de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá no Instagram, naquela caixinha quando eu abro nos stories e eu respondo essas perguntas aqui no YouTube sem falar o nome de vocês, sem falar o arroba. O negócio é a gente sair daqui sem dúvidas, beleza? Sem dúvidas, sem tabu, pode esclarecer isso tudo aí. E aí, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, curte esse estilo de conteúdo de cuidado, moda masculina. Cara, se inscreve aqui no canal que você está no lugar certo, beleza? E aí depois você sai maratonando os vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que tu vai se viciar. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu selecionei das várias que vocês me mandaram, essa aqui era uma que muito repetida, que foi o que você acha sobre masturbação, riscos, prós e contra? E aí eu vou responder essa pergunta em duas etapas, uma na etapa biológica e a outra na etapa psicológica. Lembrando que eu não sou nenhum profissional da área de saúde, então eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são da área da saúde para responder algumas perguntas, no caso como essa aqui da masturbação, se ela faz mal ou não, enfim. E aí eu converso com o estudante de medicina que eu falei no vídeo anterior que era do quinto período e ele falou, Tiago, não é quinto período, é quinto ano. Então é o quinto ano, ele já vai se formar ano que vem. Converso com uma fisioterapeuta, uma enfermeira e uma dermatologista. Então essas respostas que eu dou aqui para vocês não saem todas da minha cabeça, saem desse bate-papo que eu troco com essa galera aqui, porque a gente tem que ter responsabilidade na informação quando a gente paga. Pelo menos eu tenho responsabilidade na informação que eu passo para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro respondendo na área biológica. De acordo com alguns estudos do Ministério da Saúde, a masturbação ela não causa nenhum problema para o corpo do homem, muito pelo contrário, ela causa a diminuição do estresse, a diminuição da probabilidade do câncer de próstata, alguns métodos de masturbação elas podem prolongar o tempo da ejaculação. Então às vezes é usado como algum tratamento para quem tem ejaculação precoce. E ela também fortalece o assoalho pélvico e aí acaba prevenindo a incontinência urinária, que às vezes é aquela galera que não consegue segurar o xixi. Então isso é incontinência urinária. E aí a masturbação ajuda a fortalecer o assoalho pélvico e aí não acontece isso, sabe? Às vezes você achar que, sabe, tem aquele pingo de xixi na tua cueca, que aquilo é normal e tal. Não, isso não é normal, isso é incontinência urinária e você precisa ver isso. E agora respondendo pelo lado psicológico. A masturbação, como outras coisas, também podem causar vícios. E vício não é uma coisa legal de ter, porque o vício ele causa alteração no humor, alteração no comportamento e às vezes por conta desse vício algumas pessoas acabam ultrapassando alguns limites, usando objetos na hora da masturbação, enfim, acaba enfiando pênis em lugares que não é para enfiar e aí isso pode causar outros problemas para a saúde. Então a masturbação, embora biologicamente não é uma coisa que faça mal para o nosso corpo, psicologicamente ela pode trazer alguns problemas por conta do vício e por conta de vários outros distúrbios que ela pode causar. Então, a minha opinião em relação a isso, que é um hábito que é interessante você evitar ou pelo menos você tentar fazer o mínimo possível, você conseguir se controlar em relação a isso, porque isso pode não causar problemas para o seu corpo, mas pode causar alguns problemas para o seu psicológico, beleza? Então eu acho que eu consegui responder de uma maneira bem clara, mas se ainda assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, beleza? E aí vamos lá, segunda pergunta que eu separei que vocês mandaram foi, por que homens acham que não podem cuidar dos cabelos? Hidratar, usar secador, chapinha, etc. Eu entendi a sua pergunta, mas assim, não são todos os homens que pensam dessa maneira. Claro que uma grande maioria ainda pensa assim. Isso acontece porque durante muito tempo, esses cuidados foram considerados coisas que as mulheres faziam e não os homens. Então, por conta disso, alguns homens não se sentem à vontade em cuidar do próprio corpo. E aí, esse é uma galera. Tem uma outra galera que nem sequer sabe que existem esses cuidados, porque eles não foram ensinados ter esse tipo de cuidado com o cabelo, com a pele, com o corpo. Então eles nem sabem que isso existe. E aí, para a galera que acha que isso é coisa de mulher e tal, não se sente à vontade, essa galera, às vezes, quando casa, acaba mudando completamente a opinião em relação a isso. E aí, acaba vendo alguns cuidados que a esposa tem e aí vai na onda ali e acaba se cuidando melhor. Até mesmo, às vezes, pelo incentivo da esposa. Tipo, sabe? De estar ali, de estar incentivando o cara a se cuidar um pouco melhor. Porque, cara, todo mundo quer alguém bem cuidado do lado. E isso não é exclusividade nossa, homens. A gente quer ter uma mulher cuidada e as mulheres também querem ter um homem cuidado do lado delas. Então, acaba que depois do casamento isso acaba mudando um pouco. E para a galera que, às vezes, não conhece e depois que passa a conhecer, é para isso que existe aqui o canal que eu vou falando desses cuidados e a galera que não conhece passa a conhecer. E a galera, às vezes, que tem isso como um tabu, às vezes, vai abrindo a mente e começa a se cuidar e a gente vai mudando isso. O lance é, se você quer se cuidar, cara, você se cuida. E aí, é aquele velho ditado que eu já falei aqui. Se alguém está cuidando da tua vida, manda comprar um gato que tem sete vidas para cuidar. E aí, larga a mão de cuidar da tua vida e você faz o que tu quiser aí para você se cuidar. E aí, deixa a opinião dos outros de lado e faz o que você se sente melhor. Terceira pergunta que eu separei foi, por que algumas pessoas têm três bolinhas na cabeça do pênis? E aí, nesse caso, você ou a pessoa que tem essas três bolinhas, precisa passar por um médico, no caso, um urologista, para ver, para examinar e ver que bolinhas são essas. Mas, pode ser que sejam as glândulas de Tyson, sua, dessa pessoa, que sejam muito desenvolvidas. Eu vou deixar uma ilustração aqui do lado. E aí, essas glândulas desenvolvidas, pode ser que elas fiquem umas bolinhas mais protuberantes ali. Então, pode ser que sejam essas bolinhas, mas pode ser também verruga na glande, que a glande é a cabeça do pênis. Então, podem ser algumas verrugas. E aí, se for verruga, precisa ser cuidado, porque a evolução pode se transformar em um câncer de pênis. E aí, não é uma coisa que ninguém quer ter por conta de desleixo de não se cuidar. Então, se é você que tem isso, ou se é alguém que você conhece, ou se alguém que está assistindo esse vídeo tem essas bolinhas na cabeça do pênis, é interessante você procurar um médico, no caso, um urologista, para ele te examinar e você ver exatamente o que é, se são as glândulas de Tyson desenvolvidas, ou se é verruga, ou se é alguma outra coisa que você precise fazer um tratamento. Antes de eu passar para a última pergunta, é o seguinte. Eu vou passar a responder algumas dessas perguntas também nos stories lá do meu Instagram. Então, se você não me segue lá, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Também está aparecendo o arroba aqui na tela, arroba ti__mmartins. Me segue lá, porque se você curte tirar essas dúvidas, lá você vai conseguir me mandar as perguntas, ver as que eu vou responder por lá também, que vão ser diferentes das que eu vou responder aqui no vídeo, beleza? Então, se você ainda não me segue no Instagram, não perde tempo e me segue lá. Última pergunta que eu separei foi, já ficou citado na academia ou em algum outro lugar público? Como você fez para disfarçar? Cara, não só na academia, mas em vários lugares. Isso é super normal acontecer. Todo homem passa por isso. Às vezes você fica sentado muito tempo, ou você, sei lá, pensa alguma coisa, lembra de alguma coisa, vê alguma coisa que te excita ali. E aí você fica naquela situação, né? E aí existem várias formas para você disfarçar. Eu já disfarcei, às vezes, quando estou com mochila, coloco a mochila lá na frente, ou algum casaco, ou se a camisa for tipo oversize ou longline, dá para você botar uma esfogada ali na frente para dar uma disfarçada, de repente segurar o celular meio que assim na frente, ou alguma, sei lá, uma sacola. Existem várias, até mesmo colocar a mão no bolso, dependendo da calça que você tiver, da bermuda, dá para você colocar a mão no bolso ali, às vezes é uma situação que não tem o porquê você ficar andando com a mão no bolso, mas enfim, né? A gente dá o jeito ali. O lance é dar uma disfarçada. E aí me conta aqui nos comentários como que você já disfarçou, se você já passou por isso, se você já teve alguma situação engraçada, que você estava num lugar e você não conseguiu disfarçar. Conta aqui nos comentários, porque eu me amarro em ler os comentários de vocês. E tem uma galera que assiste os vídeos lendo os comentários. Me diz aí se você é uma dessas pessoas que assiste o vídeo lendo os comentários. Me fala aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui mão no bolso, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram. Tchau!